Neste set, como você pode ver, nós temos duas fontes de luz para conquistar aquele branco celestial, aquele branco bonito, simples de fazer um recorte, ideal para lookbook, para você fazer algum catálogo interno de loja sobre moda. Aqui nós temos um softbox com a potência de 1 barra 2 avos de segundo. Lá atrás, embaixo do banquinho da Bernadette, nós temos mais um flash, mais uma luz com a potência de 1 barra 1. Eu vou explicar agora para você como fazer a leitura dessa luz. É interessante que você use um flash meter para você ter uma precisão maior dessa leitura. Com esse flash meter, você vai facilitar a sua leitura, ou seja, o fotógrafo de estúdio, o fotógrafo de pessoas que não possui esse aparelho, vai ter mais dificuldade de fazer a sua fotografia, o seu set de iluminação com precisão. Em vez de ser acertos, 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 será erros, erros, erros até você acertar. Mais uma dica, neste set é necessário que o fotógrafo tenha um recuo dentro do seu estúdio. Se você perceber, a Bernadette está a 1,5 m em relação ao fundo. Ou seja, essa primeira fonte está direcionada diretamente na Bernadette e a segunda fonte está direcionada para o fundo. E a Bernadette, com essa distância de 1,5 m, você consegue trabalhar e equilibrar melhor esse branco para recorte. Como você pode ver, o set de iluminação vai funcionar da seguinte forma. ISO 100, velocidade de 125 avos de segundo. E nós vamos identificar qual é o melhor diafragma a ser utilizado no fundo. Tendo em vista que nós vamos priorizar a frente. O que significa priorizar a frente? O diafragma que me der na frente, eu preciso colocar pelo menos 2 pontos de luz a mais no fundo. Para que esse branco venha substancial, venha um branco celestial. Para que tenha uma facilidade no recorte. Então, eu vou fazer a primeira medição na frente. Vou identificar qual é o melhor diafragma. E depois, eu faço a medição do fundo. Alterando a potência até que fique 2 pontos a mais do que a frente. Bom, identificado o diafragma, 5.6 na frente e 11 no fundo, é exatamente os 2 pontos necessários para que eu tenha um branco celestial, um branco puro de fácil recorte. Vale a pena lembrar que esse set de luz com uma fonte é ideal para você fazer um corte americano, coxa, cabeça ou um corte portré, abdômen, cabeça. Caso você precise fotografar o corpo inteiro, é interessante que você coloque duas fontes de luz no fundo, direcionadas exatamente para cobrir todo o corpo. Agora, é só começar a fotografar. Agora, vem uma dica muito legal. Você já tem essas duas fontes de luz direcionadas. O que acontece agora se eu começar a desligar uma ou outra? Intercalando a iluminação no set fotográfico. Olha que bacana! Se você desabilita a luz de fundo, você vai ganhar na sua fotografia um fundo cinza. Um cinza Vogue, que as revistas de moda internacionais gostam muito de utilizar. Agora, se você desabilita a frente ligando apenas o fundo, parabéns! Você ganhou a famosa silhueta. Fotografia ideal para gestantes e casais.